Fala pessoal, beleza? Jones aí. Acabei de chegar em casa. Esse foi o resultado da saga das pelúcias hoje, andei a cidade inteira procurando os lugares que tem uns bichinhos e fui tentando pegar os melhorzinhos, né? Então, eu vou gravar todos os bichinhos que eu tenho aqui e daqui a pouco eu volto com um videozinho pra vocês aí, beleza? Aí pessoal, e esses foram os bichinhos que eu peguei de ontem pra hoje, ó. Esse aqui é o dinossaurinho, sapinho, gostei bastante, ó o morceguinho, isso aqui eu não sei o nome. Pode ver que são bichinhos bonitinhos, ó. Então, esses daqui, ó o burro aqui, ó, esse burro aqui deu trabalho pra pegar ele, hein? Esse daqui que foi o que eu falei que eu tinha gastado dois uma vez, depois eu gastei cinquenta no shopping e acabei perdendo. Então, ontem e hoje, pessoal, isso que eu usei técnica e tudo mais, lembrando que as máquinas não estavam lotadas. Se eu tivesse ido numa máquina de shopping, por exemplo, eu tinha pegado muito mais com o dinheiro que eu acabei gastando. Não vou nem entrar em detalhe aqui não, tá? É isso aí. Muito legal, né?